E aí gente, tudo bem com vocês? Vim trazer hoje vídeo de usados da semana, como toda semana a gente tá aqui, né, no domingo pra fazer. Vim mostrar pra vocês as coisinhas que eu usei essa semana, não foram muitas coisas. Já vou avisando que aqui tá com umas manchinhas que eu me maquio aqui em cima e fica cheio de coisinha preta. Então é isso, eu vim mostrar pra vocês porque já é nossa tradição aqui, né? Minha unha também tá saindo, não reparem. Já é nossa tradição aqui mostrar as coisinhas que eu uso. Eu acho que esse vídeo é um dos vídeos mais legais. Eu amo assistir de todo mundo que faz porque eu acho super interessante. Porque é uma coisa muito, eu não sei como se diz, mas interativa, sabe? Porque você sabe que a pessoa usou na semana, como foi, como é que tava o clima. Eu adoro, de todo mundo que posta, eu assisto, assim, né, que eu sigo, que praticamente muita gente, né, da perfumaria, eu sigo. Eu adoro esse vídeo. Eu vou começar mostrando pra vocês esse aqui, ó, que é o Pink Ice. Esse aqui eu recebi do site da Guel Niche. Inclusive, gente, eles inauguraram a loja física deles. Pra quem é de São Paulo vai ter a oportunidade de ir até a loja, sentir o cheirinho dos perfumes que a gente tá falando. É, opa, sentir o cheirinho dos perfumes que a gente tá falando, ver as maquiagens, tem várias marcas de maquiagem, de perfume. Tá uma coisa de doido. E, infelizmente, eu não pude estar lá, mas eles aceitaram, né, eu falei, né, que eu tava com os problemas. Infelizmente, eu não poderia comparecer, mas eu compareci o tempo todo de coração. E assistir todas as lives foi incrível. E eles me mandaram esse Pink Ice aqui, que eu já usei um quase inteirinho. Então, esse eu tô com muita dó de usar, gente, porque esse pra mim é novo. O outro meu já tá por aqui, assim. E esse aqui é um contratipo do Pink Sugar. Ele tem um preço, gente, muito bacana. O legal da Guel Niche também, gente, é que além deles terem... Eles têm perfume de nicho, eles têm perfume design, que são, por exemplo, Carolina Herrera, alguns Dolce & Gabbana, de celebridade e tal. Esses são os design. E tem esses mais baratinhos também dessa marca. Essa marca é a Omerta, que é uma marca de perfumes muito bons. Eles têm embalagem muito bonita, mas são contratipos, né? A gente sabe que são contratipos. E esse aqui, o Pink Ice, ele é muito parecido com o Pink Sugar. Na verdade, quando eu via, eu sempre via a Luma falar do Pink Ice. E quando eu via ela falar, eu achava que ele era um Pink Sugar mais geladinho, sabe? Mas assim, eu acho que o nome não tem nada a ver. Ele é muito parecido. Ele, pra mim, é um dos mais parecidos com o Pink Sugar. Talvez seja o mais parecido com o Pink Sugar. Mas não é o contratipo do Pink Sugar que mais fixa. Levando em conta o custo-benefício, aí já fica ok. Porque ele parece muito com o Pink Sugar. E outra coisa também, né, gente? Fixação depende de pele. Eu já falei isso pra vocês várias vezes. Não é porque uma coisa não fixou, um perfume não fixou em mim, que não vai fixar em você. Ou que fixou muito em mim, que vai fixar muito em você. Esse é um perfume que não fixa muito em mim, mas que eu amo de paixão. Porque é realmente muito parecido com o Pink Sugar e, assim, metade do preço. Até menos. O outro que eu conhecia, eu não conhecia, é esse aqui que é o Culture Cat. Eu acho a embalagem um charme. Porque ela tem como se fosse esse lenço aqui. Eu acho um charme isso. Esse aqui, gente, é contratipo do Dior. Do J'adore da Dior. Eu nunca gostei do J'adore da Dior. E quando eu recebi esse perfume, olha como as coisas são. Quando eu recebi esse perfume, eu não sabia de que contratipo, de que perfume era. Eu não sei porque, na verdade, eu não gostava do J'adore da Dior, porque eu nunca tinha usado na pele. Olha que loucura, né? Eu acho que alguém falou alguma vez pra mim que não gosto. Olha como as pessoas realmente influenciam a gente. E aí, eu botei na cabeça que não era bom. E aí, eles me mandaram esse aqui e eu falei, ah, nossa, não deve... Não deve... Não deve ser... Eu até falei que parecia o Lady Million, um negócio assim. Gente, mas não. É o J'adore purinho. Daí, eu fui pesquisar, anoto e tal do J'adore. Fui sentir o cheiro e realmente, fui sentir o cheiro numa loja e tal. Porque aí a gente tem que conhecer mesmo. E o J'adore... Vocês acreditam que tomou meu coração? Gostei muito. E esse Cuter Cat é da mesma marca do Pink Eyes, da Omerta. Então, o que acontece? Eles têm um preço muito bacana. Muito bacana mesmo. Esse aqui já fixa mais do que esse, tá? Não sei porquê. Talvez seja alguma flor, alguma coisa do tipo. Mas se você gosta da vibe dos perfumes de J'adore, vocês precisam conhecer esse aqui. Que o preço é super bacana. Lembrando também que na Gael Niche nós temos cupom de desconto na loja online, tá bom? Que é Lidia. Outro perfume, esse que eu usei ontem para sair. É esse aqui, que é o Carolina Herrera, o Good Girl, né? O meu é de 30ml. Então, o saltinho dele fica aqui assim, ó. E como, quando eu viajo, eu não levo salto. Porque para quebrar é muito fácil, sabe, gente? E eu até gosto dele ser assim, porque ele cabe muito fácil nas coisas. E ele é pequenininho. Mas esse salto é um saco. Fica saindo, fica soltando, enfim. Esse aqui meu é de 30ml. E é uma delícia, é uma delícia. Eu amo esse perfume. O Good Girl é um dos meus perfumes favoritos da vida. Eu amo a Casa Carolina Herrera. É difícil um perfume deles que eu não tenha gostado. Porque eu gosto bastante. É uma casa também que... É uma casa design, né? Que eu acabei de falar para vocês. É uma casa que faz perfumes com esse intuito mesmo de fazer as pessoas gostarem. Lógico, gente. Nem todo mundo vai gostar de uma coisa. É aquela velha história, né? Nem Jesus agradou a todos. Mas, é um perfume... Os perfumes da Casa Carolina Herrera, eles ficam batidos, entre aspas. Porque, geralmente, agrada muito. E eu não tenho nenhuma importância com esse tipo de coisa. Adoro esse perfume mesmo. Que já esteja batido. Que seja o que for. Nem ligo. Não estou nem aí. Outra coisa que eu usei essa semana foi esse perfume aqui. O Egeo Dolce, do Boticário. Minha amada aguinha de chuchu. Gente, esse aqui está realmente uma aguinha de chuchu. Mas, eu gosto demais desse perfume. Eu gosto muito do cheiro dele. E, eu não largo de jeito nenhum. Ele não tem uma fixação boa mais. Ele não tem uma projeção boa mais. Mas, enfim. Não é uma coisa que, nossa, me chateia muito. Eu acho que sim. Poderia melhorar, pelo menos, um pouco. Mas, eu vou continuar comprando. Vai acabando e eu vou comprando. Porque, eu adoro esse cheirinho. E, eu não abro mão. Eu adoro esse cheirinho. Eu sei que tem muita gente que não gosta. Mas, gosto é gosto, né, gente? E, a gente tem que respeitar. Adoro, adoro, adoro. E, eu achei essa embalagem... Eu não sei... Ah, umas inscritas até concordaram comigo. Eu amei essa embalagem nova. No início, eu tinha achado estranha. Mas, hoje, vendo assim, é um design super diferente. Eu gostei bastante. Outra coisa que eu usei essa semana foi esse aqui. O verão da TB Cosméticos. Dessa linha aqui. Quatro estações. A TB Cosméticos agora está com site, mulher. Vocês acreditam? Terezinha ficando chique. E, eles estão com site agora. E, gente, esse aqui é o verão. Ele tem um cheiro de hortelã delicioso. Aqui em Ponte Nova começou a fazer um calor do nada. E, ó... Olha como é uma gracinha o vidro deles de 30ml. E, esse aqui, eu recebi deles. E a Luma falou pra mim, assim... Lídia, experimenta o verão. Que eu acho que você vai gostar. Só que, como ele é bem mentolado, assim, sabe? Dá até uma refrescância. E tava um clima muito frio. Eu falei, né? Vou sentir mais frio, né? Nesses dias que fez um calorzinho a mais. Menina. Eu corri pra ele. Achei uma delícia. Super refrescante. Cheiro de balinha de menta. Uma delícia. Vocês devem estar estranhando. Que até agora eu não vejo hidratante. No final eu mostro. Só usei duas coisinhas hidratantes. E, por fim... A minha irmã, esses dias, me deu esse... É... Isso aqui. Tipo um body splash, né? Da Victoria's Secret. Eu amo esse bombshell. Essa linha bombshell deles. Eu amo. Amo de paixão. Eu tenho um grande. Agora tem esse pequenininho. E eu tenho... Da linha Traduções Gold, da InnoD. Eu tenho dois ainda. Eu tenho um aberto. Um fechado. Que é muito parecido mesmo com esse aqui. Uma pena que a linha Traduções Gold tenha saído de linha. Mas, se vocês encontrarem por aí... Eu não sei o número, tá? Já vou avisando. Mas, se for o bombshell da Victoria's Secret. Pode comprar aqui. É muito parecido mesmo. E eu amo isso aqui. Isso aqui é um body splash mesmo. Eu uso pra ficar em casa. Pra é limpos. Alguma coisa. Uma delícia. Adoro, adoro. Esse aqui é legal pra levar na bolsa. Pra... Levar aí... É... Viagem. Usei o meu tão amado... De leite. Gente, eu amo. Amo. Amo demais. Dá conta esse hidratante. Vocês sabem que eu amo ele. E o body splash. Que eu já vou mostrar pra vocês também. Aqui, ó. Eu amo. Pra mim... Quem me conhece sabe que esses aqui são os melhores pra mim. Dessa linha Cuide-se Bem. Apesar de eu amar vários. Eu amo. Fiquei encantada quando chegou a linha. Nossa. A hidratação disso aqui na minha pele é maravilhosa. Vocês começaram a me questionar sobre parabenos. É... Eu não sei. Eu nunca liguei muito pra isso. Porque... Ó. Esse aqui tem parafina líquida. Tem muita gente que não gosta. É... Deixa eu ver. O que mais que tem aqui que as pessoas não gostam. É... Não sei. Depois eu vou pesquisar isso direito. Mas... O que que acontece, gente? É... Eu sei que... Ah. As pessoas falam. Ah. Isso só mascara. É... Não hidrata realmente a pele e tal. Assim. Eu não sou conhecedora dessa área. Eu não sou dermatologista. Eu não sou farmacêutica. Não conheço. Não sei. O que eu sei? Que quando eu passo esse aqui mesmo. A minha pele fica uma seda. Fica uma delícia. E a hidratação não é só na hora. Eu sinto a minha pele hidratada até o próximo dia. Vou aí, por exemplo. Ou... Sei lá. Passei a noite. De manhã eu acordo e minha pele tá hidratada. Eu não sei se vocês conhecem a expressão ficar russo. Fala muito aqui em Minas e no Rio. Que é quando você risca esse presídio. Você vai coçar. Aí fica branco o lugar. Então, essa expressão é... Eu não sei. Muita gente não conhece. E a minha perna não fica russa com isso aqui de jeito nenhum. E eu adoro, adoro, adoro. Então, assim... Pra quem não gosta, eu já tô avisando. Tem parafina líquida. Mas, assim... Pra mim, nunca fez... Nunca fez diferença. Nunca fez mal, não. Tá? E amo também o cheirinho dele. Que é o... O Body Splash. Que, assim... Gente... Os Body Splash do Boticário arrasam. Arrasam, às vezes, mais do que os próprios perfumes. Porque fixa pra caramba. E, por fim, usei minha calda de baunilha da Esveda. Muita gente fala... Lídia, eu não entendi qual que é o nome da marca. Ó, é esse aqui, gente. Ó. Esveda. É... Muitas inscritas me falaram que essa marca é de uma rede de farmácia que chama Drogal. Eu não sei onde encontra. Mas, aqui em Ponte Nova e nas cidades que tiver essa farmácia, que é farmácia indiana, vocês encontram os produtos dessa marca. Tá bom? O que eu mais gosto mesmo é essa calda de baunilha. Tem outras caldas, tem de ameixa, lixia. Na verdade, não é calda ou outra. É óleo. Esse aqui é uma calda mesmo. Acho uma delícia e uso bastante. Gosto demais. Eu sempre que eu venho, eu levo porque é uma delícia. E mando pra Cíntia também lá em Lavras, que a Cíntia adora em Lavras. Não vende. Pelo menos nunca vi falar. E aí eu mando pra ela, que ela adora. Gente, eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu sei que foi pouquinho, mas essa semana eu fiquei mais em casa. Saí mais ontem mesmo. Tô curtindo bastante minha casinha porque na próxima semana, os usados da semana já vai ser. Lá em São Paulo. Se Deus quiser começar, né, voltar à vida, acabar as férias. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito mesmo. Um grande beijo pra vocês. Que a semana de vocês seja abençoada e repleta de boas energias, viu? Um beijo pra vocês, gente. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.